A proposta cria o Tribunal Regional Federal da Sexta Região, com sede em Belo Horizonte e jurisdição no Estado de Minas Gerais. O novo tribunal surge a partir de um desmembramento do TRF da Primeira Região, sediado em Brasília e que atende, além do Distrito Federal, 12 estados. O objetivo é aumentar a rapidez na resolução dos processos de Minas Gerais e diminuir a demanda do TRF em Brasília. O Tribunal Regional Federal da Sexta Região será composto por 18 juízes. Esses cargos serão criados por meio da transformação de 20 vagas de juiz federal substituto do quadro permanente da Justiça Federal da Primeira Região. Os senadores Antônio Anastasia, do PSD, e Rodrigo Pacheco, do Democratas, representantes do Estado de Minas Gerais, apoiam a proposta. A Anastasia lembra que a criação do TRF é uma luta de 20 anos. Depois de uma luta de 20 anos, temos a primeira etapa para a criação do Tribunal Regional Federal em Minas Gerais. Como sabemos, quase 40% do movimento do atual tribunal em Brasília pertence à Minas Gerais. A situação tornou-se, de fato, insustentável com a morosidade do tribunal, graças ao número de processos que estão alocados nesse tribunal. É chegada a hora e ser feita justiça ao segundo Estado da Federação, na sua economia, na sua população, e dar justiça ao povo mineiro. Rodrigo Pacheco também destaca que o TRF da Primeira Região está sobrecarregado e que o estabelecimento do TRF da Sexta Região é motivado por estudos técnicos. O senador ainda esclarece que o projeto não irá aumentar as despesas da União, pois haverá remanejamento de recursos. É motivado por estudos técnicos que demonstram um grande gargalo no Tribunal Regional Federal da Primeira Região hoje. Isso significa que, por mais ágil que seja o processo em primeira instância, havendo a trava na segunda instância, não há prestação de jurisdicional eficiente. E o melhor desse projeto é que ele é fruto de um remanejamento do próprio orçamento da Justiça Federal, que destinará parte dos recursos destinados à primeira instância para a segunda instância, sem incremento de despesas. E isso não significará aumento de despesas para os cofres da União. Se a proposta for aprovada, a entrada em vigor da lei e o processo de instalação do Tribunal só ocorrerão em 2021, com o fim do estado de calamidade pública causado pela pandemia da Covid-19. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro. A Rádio Senado, Regina Pinheiro.